Aí galerinha, tô bolando aqui ó, o freezer horizontal ó, estamos terminando de fazer o serviço aqui ó, tá ficando top, 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 top Aí ó, tudo alinhadinho, tudo perfeitinho Quando tiver pronto eu mostro de novo Então galerinha, quero mostrar pra vocês como é que ficou o freezer que nós tubulamos ele aqui ó, ó Já está pronto, só falta agora dar uma limpeza nele né, ó Colocamos a tubulação nele, ó, ficou top O freezer tá batendo menos 20 graus, tá Coloquei esse controladorzinho aqui nele ó, de temperatura, tá Só pra poder funcionar como uma cervejeirazinha se quiser Ou como expositor, ou até mesmo com um freezer Tá bom galerinha? Esse é o serviço da tubulação do freezer horizontal de duas portas Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau